Sejam todos bem-vindos ao canal. Fique agora com as emoções de quinta da novela. Assista agora. Dentro do CLL com diversos voluntários, Vini fala com Jeff pelo telefone e descobre que a Gleice não convocou nenhuma reunião e que tudo fez parte do plano do Cobra. Em diálogo com Eric, João fala em alto tom que vai ganhar a aposta em namorar Poliana. Helena escuta tudo e fica inconformada. Os capangas do Cobra disparam diversos coquetéis molotov contra o CLL e um incêndio se inicia. Na frente da instituição beneficente, um homem grita para toda a comunidade que Gleice desvia dinheiro de doações. Jeff entra no CLL para ajudar a socorrer as pessoas. Gleice fica desesperada. Jeff e Vini salvam as vidas dos voluntários. João abre o jogo para Poliana, diz que a ama e pergunta se ela deseja namorar com ele. Otto conversa com Luisa sobre o beijo no Ceará. Luisa acredita que eles não dariam certo, mas Otto afirma que vai esperar por ela. Poliana declara que também ama João e responde o pedido de namoro do amigo. João conta para os amigos que pediu Poliana em namoro, que Eric perdeu a aposta e que vai fazer uma surpresa para a garota no clube.